Eu sou crente, eu sou fico suda, eu sou fico E aí DJ Kerenks, não é o mesmo porquê meu bom Tá deixando virar conselho, não é o mal é o filho do sul, não é o mal é o filho Fui Parabéns Fui Parabéns Fui Parabéns Ai, perda na puta, no sexo aral Ai, perda na puta, no sexo aral P-P-Perereca P-Perereca 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 E aí, DJ Kennedy Tu é um prebo porque, meu pa? Tá deixando a fila com vocês Tu é mal, hein, Rio? P-Perereca 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 E eu sou mau Ai perda na puta, ele sexo anal